Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, E Tomé estava com eles. Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma, Para que possamos acolher, meditar e guardar no coração, a santa palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Hoje nós celebramos, no segundo domingo da Páscoa, a Festa da Divina Misericórdia. Esta festa foi instituída pelo Papa São João Paulo II. É uma festa recente no nosso calendário, na nossa liturgia. Mas a devoção a Jesus Misericordioso, já remonta, podemos dizer, até mesmo a muitos séculos. Porque desde a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, Mas de modo muito especial, através da Freira Faustina, Santa Faustina, No início do século XX, ela que nasceu em 1905, entrou para o convento em 1926, E teve as experiências místicas com Jesus, com Jesus Misericordioso. Escreveu os relatos, que se transformou depois no seu diário, O diário de Santa Faustina, Divina Misericórdia, Onde o próprio Jesus deu à igreja este presente, a sua Divina Misericórdia. E o Evangelho de hoje, que providencialmente já existia, E já era este o Evangelho do segundo domingo da Páscoa, Mesmo antes da festa ser instituída, a Divina Misericórdia, As duas aparições de Jesus. E a segunda, quando Jesus pede, que Tomé, aquele que só acreditava vendo, Tocasse não só nas chagas, mas enfiasse a mão no peito de Jesus, Não sejas incrédulo, mas fiel. E é desse peito de Jesus, que brotam os raios, os feixes, da Divina Misericórdia. Porque foi do peito de Jesus que brotou, a água e o sangue, Perfurado pela lança do soldado romano, aos pés da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, Nós estamos ainda nesse contexto, por assim dizer, da oitava da Páscoa, Esse prolongamento da festa da Páscoa. Domingo passado, nós celebramos, com toda a pompa e circunstância, De modo especial na Virgília Pascal, e depois no domingo de Páscoa, A ressurreição do Senhor. Depois de todo aquele tempo de preparação, de quaresma, de penitência, de confissão, De exame de consciência, de oração, Vivemos a Semana Santa, com todas as suas devoções, seu ritualismo, E chegamos ao domingo da ressurreição do Senhor. E Jesus ressuscitou. O símbolo litúrgico da ressurreição de Jesus, o sírio pascal, Que permanecerá conosco 50 dias. Mas talvez hoje a grande pergunta seja, Jesus já ressuscitou em você? Porque Jesus ressuscitar na liturgia, não é difícil. Está nos livros, está no missal, é só a gente ler, é só a gente celebrar. Mas será que é só isso? Por isso hoje eu quero perguntar para você, Esse Jesus que ressuscitou domingo passado, Dentro de você ele já ressuscitou? Pode ser que Jesus ainda não tenha ressuscitado dentro de você. Pode ser que ainda a pedra esteja fechando o seu coração, Assim como fechou o túmulo do ressuscitado. Quantas pessoas, Padre a gente reza, canta, celebra, Mas não sei, parece que dentro de mim, Eu não sinto essa alegria da Páscoa. Eu não sinto essa alegria do Cristo ressuscitado. Eu quero dizer para você, Esse sentimento não é só seu não. Esse sentimento foi também dos discípulos. Se você olha as leituras, Se você olha as leituras, Da semana passada, ao longo da semana, Mesmo diante, Depois que Jesus ressuscitou, Ainda no coração deles pairava a tristeza, Ainda no coração deles pairava a dúvida, Ainda no coração deles pairava o medo, Mas como se Jesus já ressuscitou? Sim, Mas não havia ressuscitado dentro do coração deles. Tanto é que às vezes Jesus, Tinha que aparecer, Tinha que provar com todas as letras, Que ele tinha ressuscitado. E o exemplo maior, Dessa dificuldade, Dessa dureza no coração, Está hoje na figura de Tomé. Jesus no primeiro dia da semana, Ou seja, no domingo, Apareceu aos dez, Por que dez padre? Quem adivinha? Porque um já tinha morrido, Tinha se enforcado. Quem que foi? O traidor. Mas também faltava outro, Quem que faltava? O Tomé. E por que que faltava o Tomé? Vai saber. Mistérios da meia-noite, Que voam longe, Você nunca, Não sabe nunca, Quem vai, Quem foi. Não é do tempo dos seis, né? É? Mistérios da meia-noite, Por que que o Tomé não estava lá, Ele não era um dos doze? Gente, Quando você perde alguém, Que você ama muito, Quando você perde alguém, Que parece que, Você apostou a sua vida, Naquela pessoa, E de repente, Ela se vai, É um baque, Tem gente que não tem estrutura, Tem gente que, Não quer saber, Não quer misturar, Não quer estar na roda, Não quer estar na convivência, Não quer levantar a cabeça, E seguir a vida, Estava muito recente, O coração de Tomé, Estava dolorido, Como o coração, De tantos que perde, Um ente querido, Quantos aqui, Perderam pessoas, Na pandemia, Para o que anos? Para o que ano, Para o que ano, É que perdeu o pai, E a mãe, De uma vez, Visitei uma, Uma pessoa, Essa semana, Em Minas Gerais, Perdeu a filha, 14 anos de idade, A filha, A filha se suicidou, Depressão, Síndrome do pânico, E era uma menina, De igreja, Devota de Nossa Senhora, Rezava o terço, Mas mesmo assim, Como fica o coração, De uma mãe, Como fica o coração, De um Tomé, Como fica o coração, De um Guilherme, Nosso paroquiano, Que perdeu o pai, A mãe, Às vezes, Querer exigir, Da pessoa, Uma força, Que ela ainda não tem, Assim, Assim estava o coração, De Tomé, Por isso, Ele não estava junto, E quem haverá, De julgá-lo, E quem somos nós, Para julgar o coração, De Tomé, Mas os discípulos, Contaram, Mas eu não acredito, Eu só acredito, Vendo, Eu só acredito, Tocando, Com certeza, Né, A inteligência emocional, A maneira de amar, Né, Existe, As quatro, Como que é? As quatro, É, As cinco linguagens do amor, Uma das linguagens do amor, É tocando, Sabe aquela pessoa, Gosta de abraçar todo mundo, Beijar todo mundo, Cheia de, Né, Né, Isso é uma, É da pessoa, Ela não sabe amar, Se não for assim, Tomé, Talvez, Fosse o caso dele, O jeito dele amar, Era através do toque, Ele precisava do encontro, De olhos nos olhos, Do contato físico, Do calor humano, Ele precisava disso, Para crer, Jesus já havia ressuscitado, Mas não havia ressuscitado, Mas não havia ressuscitado, Para ele, No coração dele, Ainda havia pedra, A pedra estava lá, E ele estava sepultado, Na incredulidade, Eu não consigo acreditar, Se eu não tocar, Uma semana depois, Jesus volta, Tomé está, Tomé está, E eis que Jesus vai direto a ele, Tomé, Põe teu dedo aqui, E olha as minhas mãos, Estende a tua mão, E coloca no meu lado, E não sejas incrédulo, Mais fiel, Meus irmãos e minhas irmãs, A resposta de fé, Foi extraordinária, Nas outras aparições, Jesus, A paz esteja convosco, Receba o Espírito Santo, E aí comia, E era uma confraternização, Com Tomé não foi assim, Tomé se prostrou, Tomé caiu de joelhos, Tomé disse apenas, Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu, Jesus, Tu és o meu Deus, Eu creio, Tu és Deus, Tu és o Deus, Que se fez homem, Morreu para nos salvar, Agora eu creio, Agora eu creio, Peça Jesus esta graça, Meu irmão, Minha irmã, Você que talvez, Tenha sentido, Essa, Esse sepulcro vazio, Mas ainda você não sentiu, Você não viu Jesus ressuscitado, Você sabe até que, O sepulcro está vazio, Mas dentro de você, A alegria da ressurreição, Ainda não tomou conta, Essa alegria pascal, Esse aleluia, Ainda não ressoou dentro de você, Assim, Foi também com aqueles discípulos, Lá de Emmaus, Já haviam contado, Para aqueles dois homens, Que Jesus, Que o túmulo, Estava vazio, Não era para eles, Acreditarem, Porque Jesus falou, Eu vou ressuscitar, Tinha falado para eles, Mas eles caminhavam, Para Emmaus, Tristes, E cabisbaixos, No coração deles, Ainda não tinha ressurreição, O que Jesus teve que fazer, Se colocar ao lado, Caminhar com eles, Caminhar com eles, Caminhar com eles, Falar das escrituras, Falar da palavra de Deus, Lembrar os profetas, Lembrar Moisés, Lembrar os ensinamentos de Jesus, Lembrar, Lembrar, Ressoar, Ressoar no coração deles, O cumprimento da palavra de Deus, E conforme aquele estranho, Ia falando, Porque eles não perceberam que era Jesus, Haviam escamas, A pedra ainda estava no coração, Mas ardia o coração, Não ardia o nosso coração, Quando ele nos explicava, As escrituras pelo caminho, Mas qual foi o momento crucial, Para que a Páscoa acontecesse, Para que eles, Tivessem o encontro com o ressuscitado, Quando Jesus, Partiu o pão, Chegou em Emaú, O homem fez que ia mais adiante, Ei, Fica conosco, Pois já é tarde, A noite vem chegando, Qual é esta noite, Que vem chegando na sua vida, Qual é esta noite, Da sua história, Hoje é dia de você dizer, Jesus fica comigo, Porque se faz noite na minha vida, Porque se faz noite no meu coração, Porque se faz noite na minha alma, Fica comigo Jesus, Aquele homem ficou com eles, E foram ceiar, E quando ele partiu o pão, Eles viram, É Jesus, É Jesus ressuscitado, Mas ao partir o pão, Jesus desaparece, E fica o pão, A alegria tomou conta, Ele ressuscitou, O que que eles fizeram? Foram dormir alegrinho? Sim ou não? Peguei vocês, Não povo de Deus, Eles voltaram, Correndo de volta, Para Jerusalém, Vocês acham que tinha asfalto, Pedagiado, Pista dupla, Não, Estrada de chão, Escuro, Só a luz da lua, E as estrelas, Perigo, Risco, Mas eles não estão nem aí, Porque a alegria é maior, Eles voltam correndo, Para dar a boa notícia, Sim, Agora nós acreditamos, Ele ressuscitou, Porque quando ele partiu o pão, Quando ele explicava as escrituras, O nosso coração ardia, E nós ouvimos, E damos testemunho, Que ao longo desse tempo, Pascal, Isso possa acontecer dentro de você, Ouvindo a palavra, Meditando o evangelho dia a dia, Deixando que essa palavra, Seja viva, Dentro de você, Deixando que a sagrada, Eucaristia, Presença real de Jesus, Vai te ressuscitando, Vai te reerguendo, Vai te restaurando, Vai te dando, Esta vida nova, Que a força da ressurreição, Quer nos dar, Que o Cristo ressuscitado, Seja, Em nossa vida, Força, De vida nova, E de ressurreição, Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Amém. Amém.